E aí meus amigos, começando mais um vídeo, hoje vamos ver aí o volante do Playstation 3, beleza? Playstation Move, né? Acho que é isso que se fala. Até escrito aqui sobre Gran Turismo, mas imagina jogando Gran Turismo, acho que nem tem o Gran Turismo aqui. Beleza, vou colocar um jogo mais simplesinho, que eu separei aqui, que é o LittleBigPlanet, beleza? Nós vamos dar uma olhada aqui, vou abrir o... Beleza? Tá zerada, né? Normalmente eu vou ir pra venda também, né? Vamos dar uma olhadinha. Encaixa tudo certinho. Beleza? Legal. Diferente, né? Primeira vez que eu vejo um desse, eu tô acostumado com volantes, é... Como é que fala? Do Play 2 mesmo, que você coloca assim, né? Agora isso aqui você vai pôr o Move, né? Deixa eu pegar o Move aqui. O sensor de movimento, né? É tipo um plágio do Wii, né? Sabe como é, né? Ele põe aqui. É isso mesmo? É isso mesmo. Aqui, ó. Aí fica assim. E vai controlando, né? Rapaz. Mas se eu não me engano, tem que ligar a câmera também. A câmera tá ali. Deixa eu pegar pra vocês verem. Pela imagem que aparece no console, eu não achei tão legal, não. Na época é antiga, né? Acho que na época não tinha essas coisas de HD, não sei o quê. Então, beleza. Bora testar? Não reparem se eu bater muito na parede lá, não, beleza? Quem acompanhou o canal sabe que eu não sou um bom motorista. É isso mesmo. Vamos lá. Aí, fechou. Vixe! Cadê? Eita, fumba! A sensação. Já é sensação. Vai, Joe! Vai, Joe! Vixe! 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 É ruim demais, hein? Ai, geral, jogando a mão, não acredito que eu tô fazendo isso. Eita! Furacão 2000, é, Furacão 2000, sei lá. Que dançava da minha irmã. E pior, quando ela ia jogar jogo de corrida, ela fazia assim com o controle, tá ligado? Com o controle de Playstation, ela pensando que se colocasse pro lado, ia mudar o carrinho, tá ligado? Ela já previu o futuro. Olha. Não ia se dar bem com esse controle, hein? Opa! Vixe! Vixe! Só para o Luiz, aí o Luiz vai dar risada ver nesse vídeo, hein? Né, Luiz? Nossa! Vixe! Ainda bem que nem um carro de verdade, hein? Não, tipo, é confortável. O problema sou eu, gente. O problema é eu. Quando eu falo que o problema são as próprias pessoas, também pode ser da própria pessoa. Aí, ó. Vai. Vixe! Tá, beleza. Dois... Dois... Opa! Rapaz... 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 E aí? É... Aê! Beleza, galera! Esse foi o vídeo de hoje aí, terrível! Testando aí, né? O controle aí, volante. Bacana! Na caixa e tudo, como eu mostrei no começo do vídeo. Bem legal O problema sou eu que sou péssimo E é isso aí Espero que tenham gostado Tenho dado risada De ver eu batendo na parede Isso aí, fiquem com Deus E um abraço